Eu andei desatenta pela rua, pensando na morte da luseira, enfiei o pé no buraco, machuquei. Qual é a essência desse acontecimento? Desatenção é perigosa, o provocador provoca acidente. Isso é a essência que vai fazer com que eu, segundo a teoria da minha encarnação, provavelmente nasça mais atenta. Se faço essa reflexão e percebo isso, a essência desse acontecimento é essa. O que eu vou esquecer? Que dia foi? Que roupa que eu estava? Onde era o buraco? Que eu quebrei o sal no meu sapato? Na frente da casa de quem que foi? Quem era o prefeito dessa cidade que não fechou esse maldito buraco? Tudo isso eu vou esquecer. As circunstâncias que geraram a experiência, eu vou esquecer. Agora, que a desatenção é perigosa e provocador, isso é a essência. Isso é uma essência que pode fazer com que você já encarne mais atento. Opa! Deixa eu testar a atenção. Você não sabe nem dizer porquê, mas você já sabe que a atenção é necessária. Essa é a ideia. A intuição pode ser mais do que isso. Essa chamada reminiscência de Platão normalmente não precisaria de intuição para você captá-la, não. Ela desceria naturalmente na sua vida. A menos que seja uma pessoa muito alienada para um processo material, normalmente a reminiscência desce naturalmente na sua vida. Você chega e diz que não é justo maltratar as pessoas mais fracas. Por que você acha isso? Não sei não. Alguma coisa me diz que isso não é justo. É um princípio que parece que já vem dentro da sua bagagem. Uma filosofia de vida que você já nasce com ela. A intuição é a percepção de algo que nesse momento você ainda não teve a experiência. Você capta do universo, que capta de algo que ainda está por vir. Não necessariamente está ligada à reminiscência à intuição. É um processo mais amplo. A intuição pode captar até Deus. A reminiscência seria algo que naturalmente tenderia a descer da sua vida com um processo menor. Você já teria certos princípios, certos escrúpulos, certas coisas que você não faria, não sabe nem explicar o quê. Quando você sabe que isso não deve ser feito. É uma predisposição positiva diante da vida. Isso é reminiscência. Você não sabe explicar por que você é assim, mas você sabe quem você é. Tem certas coisas que você não admite e que você não faz, mas não sabe me dizer por que foi que você aprendeu isso. Onde foi que aprendeu? Certo? Certo? Então, se eu quero ser filósofo na Grécia, era melhor nascer homem, porque nascer mulher era muito bom negócio naquela época. Não é isso? As condições ambientais não eram muito propícias. Havia muito preconceito. Agora, veja bem. Do ponto de vista de uma pessoa que está evoluindo, a dificuldade é positiva, não é negativa. Porque se eu nasço como mulher e ainda assim consegui ser filósofo, o ponto de vista de méritos que eu conquistei é maior ainda. Porque a diversidade foi maior. Porque para eu me impor sobre a diversidade, foi necessário mais vontade, mais valor. É como se você imaginasse Sócrates lá na Grécia, ou um exemplo mais antigo, Tales de Mileto na Grécia, e Giordano Bruno na Idade Média. O que vocês acham? A Grécia, pois o pessoal estava todo predisposto para receber filosofia. Todo mundo gostava. A Élade, na época de Tales, todo mundo estava ali predisposto a valorizar a filosofia. Na Idade Média, alguém que queria saber filosofia? O filósofo era bem lindo? O louco, era a pior coisa que você podia ser. Então, nascer na Idade Média como filósofo foi uma grande diversidade, mas fez um de ordem do Bruno. Então, quando o homem consegue se impor sobre a diversidade, se ele consegue fazê-lo, isso é mais ganho ainda para ele, mais avanço. Significa que ele é o que é, independente do meio. Lembram? Alguns de vocês já estiveram aqui falando. Eu já falei sobre isso, que isso é o simbolismo do ouro. Porque, tradicionalmente, se considerava o ouro como algo de valor excepcional. Não era por causa dos valores do mercado. Era pela propriedade que esse metal tem de não perder as suas características, ainda em contato com o ser humano. Que é o elemento mais, digamos assim, vazio que tem. Qualquer metal que eu coloco aqui no meu dedo, daqui a pouco está preto, está escuro, está oxidando. O ouro continua sendo o que é, independente de com quem ele esteja em contato. Ele é fiel a si mesmo, independente do meio. Daí que um homem que é fiel a si mesmo, independente do meio, ele é chamado de homem de ouro. Não precisa do meio para ser o que ele é. Ele é construído de dentro para fora. Então, é mais difícil. Você tem razão. Mas, também, quem consegue, demonstra um valor muito maior. O Jonadá. O Jonadá, o Jonadão Bruno. E, hoje, a coisa amarela também não está muito para peixe. Hoje, também, é bem complicado ser feito. Quem mais vai fazer alguma pergunta é sobre isso. Hoje, existem muitas distorções diferentes. Agora, veja bem. Se nós vamos pegar o Budismo mesmo, lá para o senso, o Budismo fala da coisa numa escala tão grande que fica até complicado para a gente entender. O Budismo já não vai falar nem do processo da nossa essência reencarnante ao longo de vários elementos. Ele vai falar no momento em que essa essência é uma célula de Deus. e, na hora que funde com o mundo, perde individualidade. Uma gota d'água mergulhando no oceano. Várias tradições falam que o Budismo é niilista, porque fala da extinção do eu. Não é bem isso. Ele vai falar do processo que está lá na frente. Ele não fala da viagem, ele fala da chegada. Então, para a gente que não está entendendo nem a viagem, falar da chegada fica tendo meio de eclexo. O processo de visão do Budista, a teologia Budista, é complexa. A filosofia Budista é complexa. E fala de um processo grande demais para a gente que não entendeu ainda bem pequeno. Então, eles já falam da extinção da individualidade, quando todos os seres de ventura na unidade, lá no final. Em geral, o Budismo, o Budismo binagana, tradicional, está falando disso. Daí que o pessoal diz que o Budismo é ateilista, niilista, não sei o que, é uma maravilhosa. Agora, essa distorção que você está falando da medempsicose é mais do Budismo Lamasiano. O Budismo, onde ele chega, ele funde com as tradições locais com um colorido diferente. O Budismo, quando chega no Tibete, porque hoje o Budismo praticamente não existe onde ele nasceu. Quase não existe, 2% da população. Quando ele passa pelo Tibete, ele funde com a religião Moen, que vira o Budismo Lamasiano. Aí, ele passa pela China, funde com o Tauísmo, vira o Budismo Shana. Aí, quando ele chega no Japão, ele funde com o Xisto Ríos 2, vira o Zen. Onde ele vai, ele vai tomando um colorido diferente. O Budismo é muito plurifacentário. Aliás, para qualquer religião, tem aproximadamente 45 mil seitas no meio. 45 mil dentro do seio dos seitos no meio. Algumas disputando uma com a outra. No meu caso, presenta a guerra de católicos com protestantes na igreja. Mais alguma pergunta? Aí sim se imortal com alguém, não tem sexo. O sexo pertence ao corpo físico. E esse corpo físico, você vai adotar um com o outro, conforme a tua necessidade de experiência em cada momento. O que nós percebemos quando avalemos a história, e isso é inexorável, a história é a história dos vencedores. Por exemplo, houve um combate entre Roma, entre a religião romana e o cristianismo nascido. O cristianismo preponderou. Se tivesse acontecido o contrário, a história seria a outra. Seria a história que os humanos contariam. Vocês já perceberam quando duas pessoas brigam? A versão de uma e a versão de outra é uma coisa engraçada. E se você tivesse acesso a uma versão só e a história que você escrevia em cima dela, quanto você ignoraria? Então, nós temos uma história que vem escrita para o povo, que é o povo hebreu, que tem uma tradição muito masculina. Se tivessem preponderado historicamente os celtas, que eram tremendamente femininos, toda tradição celta é feminina, era matriarcado, inclusive toda tradição de sucessão era matriminear. Seria outra coisa? Como os egípcios, e as curiosamente grandes civilizações valorizavam muito a mulher, os egípcios valorizavam tremendamente a mulher. Se tivessem preponderado historicamente, se tivessem ir até hoje, a história seria a outra. Isso não quer dizer absolutamente nada. Na verdade, não podemos dizer que uma coisa é superior ou inferior, por afim que a história nos conta, porque ela é muito manipulada. Muito manipulada. E não pense que é só manipulada em relação ao passado, manipulada até em relação ao presente. Eu nunca me esqueço, na época de universidade, que eu tive uma colega que estava fazendo trabalho de campo no leste europeu, e ela voltou na época dos conflitos, e ela volta de lá. E ela diz, olha, é impressionante, eu não acreditei quando eu cheguei aqui, porque as agências de informação estão manipulando as informações escaladamente. O que está acontecendo na Serra e não tem nada a ver com o que vocês estão sabendo aqui? É uma loucura! Então, vocês sabem que a gente não sabe o que é a história que está acontecendo agora? Quem dirá o que aconteceu há mil, dois mil e três mil anos? Quem pode dizer qual foi a importância da mulher? Quem está contando a história? É uma tradição machista, portanto, vai vender o beijo conforme o que tem valor para ela. Mas o que pode dar mais a ideia do que a escolha do sexo feminino nesse momento? Eu não sei dizer, a estatística em meio internacional, como é que está isso? O sexo feminino é tão grande assim. Em civilizações antigas, algumas haviam um certo desequilíbrio, porque os homens iam para a guerra, e eram eliminados em grandes sentidos, aplicavam as mulheres. Mas, hoje em dia, vocês dizem que o sexo feminino é tão grande. A tendência biológica, nós sabemos disso, é que a mulher tem uma maior longevidade. Isso é uma característica biológica. A mulher tem um aspecto de maior resistência à dor, à dificuldade. Então, ela tem uma maior longevidade. Isso é natural. Então, você tenta gerar uma ligeira diferença, mas não tão expressiva assim. Mais alguma coisa, gente? Parece um padrão a ser. Na época de Allan Kardec, no século XIX, quando Kardec vem trazer essa ideia, ele faz realidade uma filosofia e não uma religião. Então, essa filosofia se embasa muito em várias tradições de várias outras religiões. O problema é que, depois de Allan Kardec, o kardecismo se tornou muito cristão. Então, adotou muitos dos dogmas do espiritismo. E hoje, nós já não temos muito dentro do espiritismo kardecista, digamos, elementos da tradição hindu. Por quê? Porque tomou muita dogmática cristã. Apenas conservando determinados elementos, como a reencarnação e outros. Mas, tomou muito um perfil cristão. Hoje, a diferença do espiritismo kardecista para qualquer outra linha cristã é de alguns detalhes, mas, em linha geral, é muito surpreendente. Então, hoje, a gente não pode pegar mais a essência da tradição hindu dentro do kardecismo. O que mais, gente? Mais uma pergunta.